Ah, mano, essa... É, boa, gente. Perguntar aqui pra ele que teve uma resenha que o alemão apagou o nome da Conduzilla, que falou Love Funk, né? Você colocou Love Funk, né? Aí você vai falar, deixa eu arrumar o microfone, ele vai falar dessa resenha. Quem falou foi até o Gordinis ali do Sistema Solar. Qual que foi essa resenha? Eu vi isso na internet, mano, eu vi. Aí vamos saber qual que é a treta. E se tem treta, se foi só um negócio de momento, se arrependeu, não se arrependeu, porque o Conduzilla é brabo também, né? Tem que tirar o chapéu pro homem, né, mano? Mas vamos ver qual que foi, porque o que aconteceu nesse dia aí... Você já deve ter se explicado, mas vamos... Já arrumou o microfone? Não, não, ainda não, ainda não. Não tá assistindo, não? Já arrumou, já arrumou? Tá ok o microfone? Ok, ok, ok. Pode falar, pode falar. Câmera? Aqui, aqui, aqui. Fala primeiro do Conduzilla, mas eu quero saber do Daizão. Antes dele chegar, a gente tem que correr pra saber o que a gente pensa. Porque eu fiquei com medo agora que você falou. Mano, Daizão, pode brincar com ele de qualquer maneira, ele só não pode tacar as birinhas. Se tiver a casa birinha dele e pegar muito pesada, ele entendeu? Mas pegar pesada é o quê? Teve um dia que eu tava no rolê com ele e ele tava... Mano, ele já tava bêbado com a casa dele. Ele tomou as minhas. Ninguém pegou o homem, não. Mas você consegue saber se ele tá ou não? Consigo. Quando ele tá bêbado, ele parece que tá com cola na língua. Alguém tem alguma sugestão aí pra gente trollar ele? Você acha que ele conseguiria comer esse verdinho do japonês? Vamos mandar ele comer com o palito? Ô, Daizão, vou falar. Tem que fazer uma propaganda aqui pra um patrocinador. Ah, a propaganda é legal, hein? Mas alguém é japonês, tem que comer com... A propaganda é legal. Pode comer com a mão, porque... Deixa um aí, então, no jeito. Propaganda é legal. Vamos fazer a propaganda. Mas não é parou, então? A propaganda é... Agora fala do Kondzilla. Do Kondzilla. O que você perguntou do Kondzilla, Tiago? Aí eu vou comer com a mão pra ele ver. Mano, é assim, você tem que comer. Ele vai fazer resenha. Você tem que comer com o palito pra ele comer. É, eu como com o palito aqui, ele vai ver. Fechou. Qual que é o esquema do Kondzilla, Tiago? E aí, Dazão? Não, aqui, ele... Galera que não viu, o Wesley Lemão postou um vídeo pichando, apagando o nome Kondzilla. Falou, ah, aqui não tem mais isso aqui, não. E colocou Love Funk. Escreve Love Funk é o concorrente do Kondzilla. É isso? É. Mais ou menos? Sim, a Love Funk é em frente a essa praça onde eu reformei essa quadra. A Love Funk, lá eu conheço o pessoal, lá os donos, amigo meu, já antes de Love Funk. Enfim, quando eu comecei a reformar a quadra, eu falei pra eles, pô, gostaria que vocês fossem lá, dessem um apoio pra nós, com filmagem, com alguma coisa e tal. Aí eles colocaram, na época, não sei se eles tinham alguma parceria, a Love Funk com a Kondzilla, e veio o logo da Kondzilla pequeno, tipo, veio o da Love Funk como principal e veio o da Kondzilla. E na época era aquela polêmica do Bronx, sabe? Que o Bronx saiu fora e tal. Enfim, não tenho nada contra a Kondzilla, nem o Kondi, nem ninguém de lá, inclusive de vez em quando eles me chamam, pô, vai ter um podcast aqui e tal, a gente gostaria de entrevistar, já me chamaram há cinco vezes. Aquele momento ali foi uma forma de protesto pelo Bronx mesmo. Enfim, se o Bronx estava errado ou certo, não sei, mas eu estava com ele ali. O Bronx não chamaram ele pra série, né? É, pra série que eles estavam fazendo, depois acabaram cortando ele, e tipo, foi um momento que eu vi ali, Kondzilla, e o Bronx também estava no local esse dia, foi uma forma de protesto só naquele dia ali, entendeu? Um negócio específico ali, falei, não, aqui é só Love Funk, depois eu falei, pô, caralho, tiraram o Bronx e tal, enfim, mas nada contra. E o que que gerou isso pra...